Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo de hoje, vamos falar sobre a volta do Hello Melissa. Hello Melissa é o nosso clube de assinaturas da Melissa. A gente teve ano passado, foi trimestral. Vocês lembram, foi três meses. Aí, quem quisesse podia cancelar, podia parar. Depois teve mais três meses e depois eles pararam. Deram uma pausa para poder renovar, para poder ver o que estava dando errado, o que estava dando certo, para poder melhorar para a gente. Então, e agora está de volta. Começou, acho que dia 15, eu acho, se eu não me engano, as inscrições, tá? Vamos lá. Da outra vez, foi R$149,90 o valor e dessa vez também, tá? Está começando R$149,90. E como é que é esse pagamento? É no cartão de crédito, só que ele vai como assinatura, sabe? Então, ele não pega o limite do seu cartão de crédito. Por exemplo, R$150,00 vezes 3,00, mais o frete, bota aí R$500,00. No ano passado, você comia R$500,00 no limite do teu cartão, esse ano não. Vai como assinatura, então não pega esse limite. Eu, por exemplo, meu cartão é muito baixo o limite, porque é só para Uber, para emergência, assim, algumas coisas. Então, R$500,00 me atrapalha muito, né? Ainda mais em três vezes, demora para sair isso. Então, agora é como uma assinatura. Então, não pega esse limite do teu cartão. Então, é bem legal essa parte. Ela continua trimestral. Vai ter agora três meses. Depois, provavelmente, vai continuar. Mais três meses, mais três meses, mais três meses. Nada, como é que eu faço para cancelar se eu não quiser mais? Você entra em contato com eles. Da outra vez, eu, por exemplo, eu só fiz a primeira assinatura dos três meses. Os outros três meses, eu não tive. Mandei um e-mail. Eu tenho um e-mail no site. Eu já vou falar o site. No site, tem um e-mail direitinho para você entrar em contato. E eles cancelaram automaticamente. Ah, não quero renovar a assinatura. Pronto. Entendeu? Então, foi bem simples cancelar a segunda parte da assinatura. Os outros três meses. Ah, e se eu pegar a primeira caixa e quiser cancelar as próximas? Não, a primeira não. A assinatura é trimestral. Então, as três primeiras você vai ter. Então, as próximas três, as próximas três, as próximas três. Se você não quiser, aí você vai cancelando. Tá? Então, de três em três, a gente tem que ter. Tá bom? O site. Como é que eu faço essa inscrição, Nanda? Nota aí. Nota aí. Hello Melissa. Hello melissa.com.br Tem tudo explicadinho, bonitinho. Tem a forma de pagamento. Os dados. Nome, endereço. Tudo. Dá para você alterar durante. Ah, eu vou me mudar. Ou então, ah, para a minha casa não é legal. Por exemplo, para a minha casa não é legal enviar. Porque aqui era de risco. Então, correio não entrega. Então, eu sempre mando para a casa de amigo meu. Que é muito mais fácil que me entrega lá. Então, eu adorei essa parte, né? Que aí eu posso mudar. Se o meu amigo se mudar e não quiser mais que eu entregue na casa dele, eu mando para outro endereço. Então, dá para você ir mudando os dados durante a assinatura. Tá? Eu achei isso bem legal também. Tá vendo? Tá cheio de... Eles estão... Eles viram tudo o que a gente reclamou, assim, e estão tentando melhorar. Vocês estão vendo? Então, eu acho que vai ser bem legal. Estou bem ansiosa. O site melhorou no cadastro, que é essa parte que eu falei. Pode mudar os dados a qualquer momento. A forma de pagamento não pega mais o limite do cartão. Mostrei... Vou mostrar o kit que chegou. O kit chegou... Essa aqui é a caixa do ano passado, tá? Foram seis faixas dessas, né? Três mais três. É só a tampa, mas a caixa é desse tamanho, tá? Não sei como vai ser a nova caixa. Não sei se vai ser a mesma caixa. Eu espero que seja nova, né? Para ser diferente. No caso, para mim, todas tinham que ser diferentes. Ah, uma, dois, três, 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 três... Entendeu? Ou então, o trimestre é diferente. Sei lá, já começa a viajar. O que que chegou? Então, eu vi umas pessoas recebendo um kit que... Estavam recebendo um kit. E a gente fica assim, gente, será que eu vou ganhar? Será que eu não vou ganhar? Ganhei. Chegou aqui. E fiquei sabendo que todo mundo que assinou da primeira vez, na primeira leva que teve ano passado, vai ganhar também esse kit. Tá? Então, acho pouquinho está chegando. Eu já vi gente que ganhou há mais de duas semanas atrás. Eu acho que o meu só chegou essa semana. Então, se o seu, você assinou a passada e ainda não chegou, então espera um pouquinho que ainda vai chegar. Tá? Ah, o que que veio no kit? Chegou isso aqui, nada. Veio num pacote, lógico. Mas isso aqui, gente, o que que é isso? Né? E estava escrito que era da Melissa. Eu falei, nossa senhora. É abrir. Foi difícil abrir. Abrir tinha o que dentro? Uma caixinha. Hello, Melissa. Aqui está de volta. Obrigada por ter feito parte da primeira fase. Tudo bonitinho. E veio mais o que? Veio isso aqui, ó, de carimbinho. Que eu ainda não usei. Ó. Ai, estou com dó de usar. Deixa eu botar aqui, ó. Para vocês verem. Aqui. Não, não foi direito. Aqui. Ó. Eu amo... Né? Ou seja, eu amo Melissa. Eu amo meu cachorro, eu amo minha mãe. Tá? Veio esse carimbinho. Veio o negócio do carimbinho, né? A tintinha. Isso aqui estava preso aqui, assim, prendendo, né? Aí, o carimbinho. Aí. Ai, meu Deus. Calma, estou me sujando. Aí veio isso aqui, ó. Um envelopinho. Eu abri tinha o quê? Uns cartões postais. Ó. Tá? Todos bem bonitinhos, ó. O que é isso? Muito obrigado. Né? Por ter feito parte da primeira fase. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. E esse aqui. Tá? O que que veio nesse aqui? Ó. Atrás é tudo igual. Tipo cartão postal mesmo. Que eu nunca vou mandar pra ninguém. Porque eu vou ter pena de usar isso, lógico. E esse aqui, ó. Você. Para você. Nós temos... Nós só temos motivos para agradecer. Por isso. Aqui vai um presentinho através desse QR Code. Tem um QR Code aqui, ó. Será que dá pra alguém tirar print e usar? Não sei. Tá? Tô botando aqui o QR Code pra vocês. Esse QR Code eu botei. Vamos lá. Eu salvei no celular. Mas eu mandei aqui pro iPad. Ele abre um filtro. No Snapchat. Da nossa primeira Melissa virtual. Tá? Essa Melissa não vai existir. Um monte de gente já viu foto desse filtro. Ó. Vou chamar de nosso. Olha isso. Tá? Vou botar de novo. Essa é a nossa primeira. Vamos dar play nisso, gente. Aqui. Essa é a nossa primeira Melissa virtual. Nossa primeira Melissa virtual. Um love system. Love system. Para chamar de nosso. Olha isso. Então. Essa é a nossa primeira Melissa virtual. Virtual. Ou seja, ela não vai ter. Tá? Assim, fisicamente pra gente ter. Pra gente andar. Então, vai ser essa. Porque ela é bem diferente, né? Então, vai ser essa Melissa, né? Não, não vai ser essa. Tá? Essa é só um agradecimento. Um agradecimento da Melissa. Um presente da Melissa pra gente. Pra gente ter. E eu achei muito legal. Tipo assim, uma Melissa virtual, né? Eu nunca vi uma marca fazendo isso. Uma loja fazendo isso. Eu achei o máximo. E adorei o modelo, assim, né? Pra ser virtual. Eu achei bem legal. Bem legal. E o que mais? Vamos lá. Que tem muita novidade. Muita novidade. QR code. Love system de presente. Não vai existir esse modelo. Falei. Como fazer assinatura. www.hellomelissa.com.br Lá tem todas as instruções. Tem tudo bonitinho. Tá? Você bota seus dados, nome, endereço. Pra chegar bonitinho. Prende com o número do seu calçado. Prende com o número da sua roupa. Tá? Da outra vez teve camisa. Então, né? Bota direitinho lá. Se você prefere sal, se você prefere rasteirinha. Se você prefere aberta, fechada. Tem tudo lá bonitinho. Tá? E a assinatura encerra agora dia 27. Tá? Então, tem mais um tempinho. Pra fazer umas contas aí. E pensar pra ver se dá pra assinar. Porque se acabar antes, né? O limite deles de assinatura. Se acabar antes, vai acabar antes. Mas o prazo é até dia 27 mesmo. Tá bom? E eu acho que eu falei tudo. Vocês gostaram? Eu tô muito, muito, muito ansiosa. Eu tô muito feliz de ter voltado. Eu tô muito ansiosa, assim, pra... Pra ver as novidades. Pra ver que vai dar tudo certo. Pra ver que eles vão fazer o que a gente pediu. O que a gente reclamou, né? Nesse tempo que teve as outras... A outra assinatura. Então, eles com certeza vão tentar melhorar tudo, tudo, tudo pra gente. Tá? E todo mês eu vou fazer o vídeo aqui. Vou mostrar a caixinha chegando. Vai ser bem legal, bem legal. Tô ansiosa, tô ansiosa. Acho que todo mundo tá, né? E é isso, pessoal. Um beijo. Até a próxima. E tchau, tchau.